Estamos começando mais um programa Ateliê na TV Cidade. E hoje a gente trouxe aqui uma artesã bem conceituada na nossa cidade, na região, em todo o nosso país, até mesmo porque ela já fez viagens ao nosso Brasil. Então, seja bem-vinda, Ilha, à TV Cidade, farroupilha. Ateliê na Cidade. Prazer, meu nome é Ilha de Farias Neise, faço artesanato há 22 anos, viajo muito, faço feiras em outras cidades, já participei no congresso em Caxias, aí depois fui para Porto Alegre e em seguida fui para Brasília. Convidado para participar da Economia Solidária. Ilha, o que te levou a fazer o artesanato? O que te incentivou, vamos dizer, aonde que te deu o estalo? Opa, eu acho que aqui é uma profissão que eu posso explorar, que eu posso, vamos dizer, até mesmo sobreviver. O que te levou, qual foi o primeiro estalo que te deu em fazer artesanato? Como eu trabalhava meio período, só trabalhei no hospital, o outro meio período eu ficava em casa, resolvi começar a fazer cursos. Fui fazendo curso, fui gostando, aí me aperfeiçoando um curso, aí fui fazendo um outro, e assim foi indo. Comecei a fazer feiras fora, em Farroupilha, aí em seguida comecei a fazer feiras em outras cidades, tipo Vacaria, Bom Jesus, Caxias, participo muito em eventos, rodeios, e o pessoal, a gente vai se conhecendo e automaticamente eles te mandam convite, né? Vão convidando, né? Vão convidando, isso. E qual que é o, vamos dizer assim, o teu forte no artesanato? O que que tu mais vende nessas feiras, né, que tu citou aí? Sim, o que eu mais vendo é o biscuit, o enfeite de cuia, que o pessoal gosta muito, né? Ah, tu faz biscuit? Isso. Aham. E daí, através do biscuit, vamos dizer assim, a tua base de renda, vamos dizer, e depois, lógico, vem as outras coisas, é isso, Iria? Sim, é, do artesanato a gente não pode dizer que a gente vive, né? Sim, sim. Não tem como, né? Mas, enfim, eu, agora eu consegui me aposentar e eu faço, vendo roupas, viagens assim também, e faço feiras, vendo pra minhas amigas, o pessoal me liga, me manda artes e tal, eu vou visitar eles e assim a gente vai sempre agregando, né? Uma vendinha aqui, uma venda ali, quando tu vê, soma. Tá concluído, né? Tá concluído. Iria, tu nessas feiras aí, qual que é a maior dificuldade que tu sente, vamos dizer assim, tanto em tu ir lá expor, né? E a questão da venda também, o que que mais te, vamos dizer assim, te preocupa nas feiras? É, eu sempre digo pras gurias esse tipo de caxias, que a gente tem um, a gente já tem uma turminha, que a gente vai junto, a gente divide o espaço, porque tudo a gente tem que pagar. Tudo é custo, né? Tudo é custo. É tudo custo. Então, assim, eu tenho muitos conhecidos também, como eu faço feira fora, pessoal de vacaria, IP, a gente conhece muita gente e automaticamente a gente faz feira, vai fazendo amizade e eles convidam pra ir dormir na casa dele, daí é um custo a menos, né? Sim, com certeza. A gente se troca, né? Do jeito que eu for recebida, eu vou receber o pessoal também. Mas, enfim, dificilmente tu consegue uma feira que ela é de graça. Dificilmente. Muito difícil. Muito difícil. Então, pra nós é complicado, né? Tu já sai puxando o dinheiro do bolso, vamos dizer assim, né? Já sai puxando o dinheiro do bolso e provavelmente o pessoal da... Eles querem o dinheiro antecipado, né? Tu tem que dar uma entrada antecipada e não adianta. E daí, na verdade, né? Ele e o artesão teriam que ter, vamos dizer assim, uma renda extra, no caso, pra poder sobreviver. Pra poder sobreviver. Porque o que acontece? Como tu tem que puxar dinheiro do bolso antes da venda, tu tem que ter um capital de giro, vamos dizer, né? Isso. A gente vai, mas tu não sabe se tu vai vender ou não, né? E já aconteceu a ideia de tu chegar em, vamos dizer assim, em feiras, né? E voltar negativo? Não. Eu, nas minhas vendas, eu nunca voltei negativo. Mas, assim, ó, sempre digo pras gurias, a gente tem que... A gente já vê mais ou menos na feira, quando tu tá, tu já vê mais ou menos... Tu já sente, né? Já sente se vai ser bom ou não, né? E aí, a gente começa no saldo, a gente vai tolerando. No domingo, aí a gente diz, não, acho que nós tirando pros gastos, vamos... Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. É. Mas eu, graças a Deus, dificilmente eu saio no vermelho. Ah, que bom. Que bom, Iria. E da tua família, tem mais alguém que trabalha com artesanato também ou somente tu? Tenho meu esposo e a minha filha, a gente são os três em casa, mas eles me ajudam muito. Muito. Muito, muito, muito. É, a família é a base de tudo, né? É a base. Até, assim, eu participei da Lei Aldir Blanc, eles me ajudaram um monte, os dois, sabe? Sim. Parelho, tipo até com a Tapinha, que a gente foi várias vezes, né? E já aconteceu de ter feiras, duas feiras no mesmo final de semana. Bah. Aí eu ia numa... Vocês têm que se dividir, né? A gente se divide. Aí eu ia numa e o meu esposo e a minha filha ficavam em Farrupilha Notra e eu ia pra outra cidade, né? Pra outra cidade, pra poder. É, isso aí. Quanto mais tu expor, mais tu vai ser conhecida, né? É, e quanto mais divulgado, mais, né? Se tu não é divulgado, não adianta, né? Se tu não mostra o teu produto, tu não... E geralmente, assim, como é que tu fica sabendo das feiras? Ah, porque a gente sempre tem uma turma, né? E quando tu vai numa feira, ah, o pessoal já vem distribuindo. Ah, já vão fazendo convite pra uma próxima. Já vão fazendo propaganda pra uma próxima feira. Aí a gente vê, tu liga, vê o valor do espaço, né? A gente vê... Daí a gente sempre procura dividir em duas, três gurias pra não ficar pesado, né? Não, com certeza. Vamos dizer assim, a infraestrutura. A tua loja na feira, tu que tem que levar, tipo, balcão, isso e aquilo, ou a feira te oferece isso? De vez em quando eu tenho que levar mesa e cadeira. Sim. Algumas feiras. As outras não. As outras tem o pavilhão fechado, né? Aham. E aí tem feiras até, a gente foi, eu participei ali em Protássio Alves também, que foi convidada, a gente foi convidada pra participar e a gente não teve custo nenhum. Aí lá o pessoal deu um ginásio, uma escola pra nós dormir, né? Um ginásio da escola. E aí a gente tomava, eles deram o café da manhã e aí a gente levou um colchão, nós dormia lá e tinha o chuveiro pro banheiro. O banheiro pro chuveiro, né? Sim. É. Mas a gente sempre também é convidada, assim, em muitos capões também. Eu fiz amizade com a moça lá da Imater, até inclusive eles cobravam espaço e daí como eu participei dois anos aí de mim eles não cobraram, também a gente ganhou um local pra dormir. Bah, interessante porque pelo menos é um custo a menos que vocês têm, né? Porque não parece, mas alimentação, transporte... E ficar em hotel, nós não temos condições, né? É muito inviável, com certeza, né? Não existe isso, né? Nós não temos como ficar em hotel. Tá. E agora, Iria, vamos dizer assim, nessa pandemia, como tu tá se virando? Porque as feiras diminuíram, né? Diminuíram, é isso. Diminuíram quase, vamos dizer, não digo a zero, mas quase, né, Iria? Aí eu tava viajando, daí eu tenho roupas, né, agora eu já vou começar com as roupas de inverno, aí eu divulgo, boto no Facebook, coloco nos grupos, né, e vou me virando assim, conforme dá. Desse jeito aí. Isso. E há quantos anos tu tá fazendo feiras? Quantos anos já fazem? 22 anos. 22 anos. Inclusive, a gente começou, a minha primeira feira foi em Farrapilho, no primeiro Entrai que teve. No Entrai. Com a Márcia da Emater, isso. Aí eu comecei fazendo feiras aqui e tal, mas, assim, ó, eu gosto daqui, faço feira aqui, mas o retorno de outras cidades... É maior. É maior. Pra te ver como é que é, vamos usar aquele velho termo, né, santo de casa não faz milagre, Isso aí. Por incrível que pareça, por melhor que seja o teu produto, vamos pegar do... Mas eu, assim, ó, eu tenho muita fé que, e eu acho que agora, assim, a gente tem tudo pra dar certo. É, a Associação, né, Associação Cultural dos Artistas de Farrapilha, que envolve os artesões também, a gente está movimentando, né, essa parte dentro da cidade de Farrapilha, que aqui a gente já deixa o convite, né, Iria, a todos os artistas de Farrapilha para que entrem em contato com a gente, né, pra vir participar da nossa associação, que está sendo criada agora, né, já foi fundada, nós já temos uma diretoria. Inclusive, a Iria faz parte da diretoria e a gente vai poder, com certeza, colaborar, né, colaborar com esse pessoal aí. A gente tem bastante músicos, teatro, dança, artesões. Então, você que é artista, aqui também está o convite para participar com nós. É, na verdade, o pessoal acha que essa fundação é músicos. Mas, enfim, não é músicos, né, é todo o pessoal que faz qualquer tipo de arte, que faz poesia, que canta, malabarista, os palhaços, tudo, envolve tudo, né. Toda, toda a arte. É, toda a arte. Toda a arte. E, Iria, assim, tu comentaste ali sobre os lugares que tu fosse, né, foi a Brasília que tu comentou? Sim, eu fui convidada pela Economia Solidária, eu participei da regional, convite em Caxias, na UCS, eu fui ali, aí eu fui na Estadual, em Porto Alegre, e como só tinha eu de farroupilha, eles me convidaram para ir para Brasília. E o que que seria exatamente esse convite? Esse convite é através da Economia Solidária. Certo, mas tu foi lá expor também? Não, a gente foi lá participar de um congresso. Ah, foi um congresso em Brasília. Um congresso, isso, em Brasília. Dos artesões, isso? Isso, da Economia Solidária, né. Sim, sim. E tudo tu aprende, né. E daí envolve, né. Isso, envolve, né. E até eu participava de uma feira em Porto Alegre, que era através da Economia Solidária também que eu fui convidada. Através da... É, só que tem muitas feiras, muitos convites, tem alguns que a gente não... Eu não consigo participar em Porto Alegre, né. Então, que nem a gente conversa com as colegas, né. A gente tem que ver o custo, tem que ver o valor da feira, tem que ver onde tu vai ficar. Tu tem que mais ou menos fazer um balanço, né. É, para ver se vale a pena ou não, né. Aí tu pode, tipo, tem final de semana que dá três feiras, né. Daí mais ou menos tu tem que... Ainda que tu tem o suporte de casa, né, que te ajuda. Isso, eu tenho o suporte, eu não posso reclamar da minha família. Nossa, meu marido é minha filha, assim, eles, pai, se viram assim, ó. Ajudam mesmo. Ajudam mesmo. É, porque não é fácil, porque tu tem que produzir tudo para depois... Produzir, é, e aí ele também, ele... Não tem horário, né, Iria, na verdade. Não tem horário, não é aquela coisa de ir lá, bater o cartão e... Sim. E deu, né. É, e eu até peço para ele, ah, eu não sei, não, mas vem aqui que eu te explico, tu faz isso, recorta aqui, monta ali e tal, mas... Muitas vezes eles não, meio assim, né, mas daí eu dou uma insistida. Às vezes precisa o toque do profissional mesmo. É, e tem algumas coisas que o homem, né, sabe fazer. E eu já não sei fazer, né, uma furadeira, coisa assim, tem que ser... Aí é bom que daí você se divide as tarefas, né, Iria, vamos dizer assim. Iria, também a gente, tu comentaste ali sobre a lei, é o Dier Blanc, né, que tu conseguiu. Eu consegui. Né, isso é muito bom porque tu é uma artista, né, e nada mais justo tu ter conseguido. Fala um pouquinho sobre o que tu fez, no caso, qual foi o teu projeto dessa lei. O meu projeto foi uma árvore de Natal com uns pacotes de presente e eu fiz ela, eu tive que fazer ela de três metros, tudo com pinha. Certo. Aquelas pinhas de pinheirinho ali, ótimo. E aí a gente foi várias vezes catar e quanto mais tu ia... Ah, imagina a quantidade, né, que tu... Quanto mais tu ia, ai, vai faltar mais um pouco. E nós ia lá e catava e quando voltava, ai, vai faltar mais umas. Então, e assim foi. Mas foi um sucesso, eu gostei mesmo. Foi uma experiência. Na verdade, assim, ó, eu tive várias oportunidades escutando a Rádio Espaço. Isso eu sempre digo, nossa... E eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim de tentar. Eu vou tentar. Eu vou lá, eu vou tentar, eu vou conversar pra ver como é que é. Se dá, dá. Se não dá, amizade é a mesma. É que como diz, né, Ilia, se a gente não tentar entender as coisas, não tem como tu julgar, né. Até inclusive aquela vez que você, Rogério, foi divulgar sobre... Sobre a associação. Associação, né. Eu pensei, eu vou... Eu não tinha teu atos, mas daí eu tinha tua esposa no Face e eu pensei, eu vou chamar ela pra me dar o atos do Rogério. Aí ela me passou o atos e eu pensei, Rogério, tu sabe que eu faço artesanato? A gente já se conhecia, a gente foi colega de aula, né. E eu disse, sabe, eu sou artesã e tal. Sim, sim, Ilia, não tem problema. Tá convidada. Só me dá lá um toque aí depois das eleições que a gente volta a conversar. Claro. Eu sempre, eu digo assim, ó, vamos tentar. Vamos tentar. Se tu não tentar, tu não vai saber. Isso aí. E a gente tomou a frente aí, né, Ilia? Isso. A Ilia, como eu comentei antes, faz parte da diretoria da associação, né. A Ilia é a segunda tesoureira, né. Isso. Junto com o Sérgio Gregolim. E com certeza ela veio pra somar. E daí o que acontece? Naquela noite, né, até a Ilia dizia pra mim assim, eu não quero falar, eu não quero falar. Como hoje também, eu não quero falar. É uma coisa que vem ao natural a gente falar do que a gente entende. Tu entende do teu artesanato, da tua profissão. É, e tu gosta, né? Gosta, exatamente. Quando tu gosta, não adianta, né? E daí a questão do tentar, Ilia. Quanto tempo, vamos dizer assim, tu tentou pra dizer, não, eu sou artesã? Não foi do dia pra noite, né? Tu teve que... E assim, ó, eu sempre digo, gurias, não vamos perder as oportunidades. Oportunidade não é sempre que aparece. Não é sempre que aparece. É, e até a da... Mas tem, né? Mas tem. Mas tem, muitas oportunidades. Eu sempre digo, eu vou tentar. Até em casa eu digo pra minha beleza, ah, eu vou tentar. Ah, mas Ilia, acho que não. Não, eu não quero saber se vai dar ou não vai, eu vou lá tentar. Isso aí, isso aí. A gente tem que... Tu tem que correr atrás. Tudo é como o tempo, né? Tudo é como o tempo. E assim, ó, e as oportunidades não são sempre. Então, tem que aproveitar. É bem como tu diz, né? Bateu na porta, vamos abrir, vamos ouvir, vamos ver o que dá pra fazer, o que não dá. Ah, isso aí. Porque não tem como tu dizer assim, ó, bah, eu não vou conseguir sem tentar. Sem tentar, é verdade. E ainda mais na profissão de vocês, porque é sempre um desafio, né? Porque tu não pode manter sempre a mesma coisa, né, Ilia? Tu tem que estar inovando, né? Não, tu tem que estar mudando. E assim, ó, eu também, a gente ganha muito material, sabe? Pra reciclar e assim, até eu tenho grupos, eu participo de grupos ali da Forqueta, de Caxias. Vários grupos eu tenho de vacaria, até eu sou sócia no Cine de Vacaria, participei no rodeio de vacaria. Mas não gineteando, né? Não, não. Não, não, foi, tá bom. Sim, fui lá com as gurias pra expor o produto, né? E... Ou de repente, gaiteira, vai saber, né? Vai saber, né? Tava no rodeio de vacaria, né? Não, mas é uma baica vitrine, né, Ilia? Porque é um rodeio, nossa, ele é nacional. Tipo aí de Lagoa Vermelha também, né? Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, dois anos atrás, até esse ano já foi... Tu é natural de Lagoa, não? Eu sou natural de Lagoa. Tu é na... Não, os meus pais e os meus irmãos. Ah, tu... Quando a minha mãe veio de Lagoa Vermelha, há 48 anos atrás, ela tava grávida de mim, que eu sou a única farropinense, né? Ah, certo. Mas a tua família é toda de Lagoa, né? É toda de lá. Meus parentes, meus avós eram tudo de lá. Sim, sim. E tu, nos rodeios, vamos dizer assim, tu vende mais o produto do chimarrão que tu falou, os biscoitos. É, eu sempre tenho um estoque bom, né? Sim, porque isso aí como vai, né? Que é o que chama atenção, o pessoal gosta, não adianta. É, não adianta. E é um... Sempre é uma lembrança, né? E sempre é uma lembrancinha e o pessoal gosta muito de coisas assim que não dá volume, né? Então tu coloca num pacotinho, coloca dentro da bolsa e tá resolvido, né? E pronto. Verdade. É verdade. Miriam, que a gente tava conversando ali sobre a lei Aldir Blanc, eu acredito, vou falar agora o Rogério aqui, né? Sim. Eu acredito que essa lei vá se estender esse ano. Sim, eu também acredito. Eu acredito que vá se estender até mesmo por uma necessidade, por quê? Vamos falar da arte em geral, né? Isso. Nós estamos travados desde março de 2020, né? É verdade. Veio uma ajuda ali, vamos dizer, não vamos dizer pouco, né? Mas na verdade, assim, se tu diluir isso pelos meses, dá uma miséria. É. Mas ajuda, né? Ajuda. Ajuda. Então eu acho que se tiver como ser prolongado isso aí, prorrogado, eu acho que vai ajudar bastante de novo, né? Vai ajudar bastante, porque assim, a gente faz e é tudo um conhecimento, pra nós, assim, foi tudo novo, né? A gente participou de licitação, a gente participou de, aí tu tem que fazer um relatório lá, das notas e tal, mas assim, é tudo, na próxima a gente já vai ter mais. Isso, e também uma, né? Porque na verdade, 22 anos que eu faço artesanato, eu nunca participei disso, né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez e dá aquele bar, que, ai, será que eu vou conseguir relacionar? Será que a gente vai, né? Mas enfim, aí tu fica pedindo uma pessoa te ajuda, outra pessoa te ajuda, e quando tu vê, consegue resolver. E quando tu vê, consegue. Isso. Tu conhece mais artesãs de Fagopila que conseguiram também? Teve mais gente que conseguiu? Sim, conheço. Oh, que bom, que bom que daí pode ajudar a classe, né? Pode ajudar, claro. Pode ajudar a classe. As feiras municipais, tá? Tipo assim, ó, exemplos vou te dar, tá? Sim. Veranópolis, a Femaçã que tinha, né? Sim. Não sei se tem ainda, mas tô dando só exemplos. Festa da Uva, essas coisas. Tu costuma participar dessas feiras municipais? Sim. Que daí é o município, a prefeitura que... Na verdade, assim, a Femaçã, aí em Veranópolis, eu nunca participei. Certo. Mas participei de outros em Veranópolis, até que a gente tinha através da Imater. Já participei em duas, que aí a gente ganhava o espaço. Sim. A Imater também tem isso. A Imater é uma parceira de vocês, pelo que tu comenta aí, sempre... Muito. Nossa, a Márcia também sempre ajudou muito, nossa. Que bom, que bom. A Márcia também tá sempre... E tu pede alguma coisa pra ela, assim, ela... Tá sempre ali, sabe? Sempre disposta a ajudar. Até, inclusive, lá de Muitos Copões também, a Juliana também, né? É da Imater, através que a gente consegue a feira lá, gratuito também, através da Imater. Participei, sim, em Caxias, da Festa da Uva, já participei. E eu sou sócia também em Anarrec, na Paisagem do Tempo, né? Sim. Que é uma associação que tem lá, eu consegui também me associar lá. Na verdade, eu vou, deixo o meu produto, o meu artesanato lá, o pessoal vende e cada dois meses eu vou lá e faço o acerto, né? Aí a gente conta, mercadoria, faço o acerto. Já tive encomendas também de lá, né? O pessoal faz encomendas, aí... Que bom isso aí, né? E assim, ó, eu participo de vários lugares, né? É que nem tu comentasse, né? Onde tem oportunidade, tu vai lá ver como funciona. Tem que ver como funciona. E tem que ser dessa forma, né, Iria? Não tem como tu julgar as coisas sem... Sim. Vamos dizer, participar, sem saber como funciona. E assim, ó, não adianta aí o pessoal, ah, convida tal pessoa, faz tal grupo, pô, vamos dividir espaço, né? Caxias também eu participo muito, bairro, eu tenho um pessoal ali de Caxias que eu sou... Eles são muito meus parceiros e eu sou parceiro deles, né? Hoje em dia tem que ser parceria, né? Tem que ser, né? Tem que ser parceria, né? Senão não adianta. Não adianta, não funciona. É, não funciona. Daí a gente faz junto, assim... E eu acredito, assim, também, uma coisa que eu tenho pra falar, a gente não pode, tipo, quando acontecem feiras no município, a gente não pode pensar o pessoal defa a roupinha. Sim, tem que abrir as portas, né? Tem que abrir as portas, assim, ó, porque amanhã depois... Ah, eu queria participar em tal lugar lá em Caxias do Sul. Sim. Pode ser que a gente tenha oportunidade, tu entende? Com certeza, eu acho que... Se tu abrir a porta pro pessoal aqui, eles vão automaticamente abrir a porta pra ti lá. É isso aí. É uma contrapartida, né? É uma contrapartida. Então, assim, eu tenho muita parceria em qualquer cidade. Tenho conhecidos em Bom Jesus, Vacaria, Caxias, IP, qualquer cidade que eu vou, praticamente aqui na região eu tenho conhecido. Alguém tu conhece. É, e pra ti ver, a nossa associação vai poder também, né? Ajudar nesse ponto. Sim, ajudar. Por quê? Tu tá sabendo que vai ter feira no município, tal feira, isso aí. Tu mesmo vai avisar os artesões, né? A gente divulga, né? Com certeza. E aqui em Falopilha existe uma associação dos artesões? Sim, existe ali no sindicato rural, né? Que sempre ali faz anos que existe ali a associação e até tem uma turma de outras gurias também que colocaram uma loja também. Eu não tô recordando o nome da loja, mas também é uma outra turma, né? E vamos deixar o chamado, né? Mas com certeza. Os artesões em Falopilha, vamos dizer assim, que o nosso elo vai ser a ilha, que é artesã. Vocês procurem ela, conversem com ela sobre o que é a nossa associação, que com certeza vai poder ajudar. Vai poder ajudar os artistas, né? Sim, trocar ideias, né? Explicar, ó, tal lugar vai ter... É como você falou na reunião, né, Rogério? Vai ser uma parceria entre todos os artistas. Todos, todos. Porque a intenção até disso que tu tá falando é o quê? Nós vamos fazer uma feira de artesanato. Isso. Vou dar exemplos, né? Sim. Vamos fazer uma feira de artesanato, a ilha vai estar lá organizando isso e aquilo, vamos colocar uma música ao vivo, né? Vamos colocar em certo horário um DJ, vamos colocar... entendeu? Então é uma integração que vai ser feita. E tu sabe que é isso que o pessoal gosta. Claro! Porque tipo de vacaria... Não é aquela coisa morta, né? Não, não. Não é tu chega lá na feira, tu trabalha e tu sai de lá. Pois é. Vacaria é assim, a gente participa de umas quatro feiras por ano lá. E assim, o valor é bem, bem flexível mesmo lá em vacaria. É legal lá. E eu adoro ir lá. E assim, ó, o pessoal lá, a gente se reúne lá já, várias cidades, o pessoal se conhece, né? Já se conhece de outras feiras. Saindo da feira, ah, vamos ali num bar fazer um lanche. Claro. Daí tu junta uns 10, 12 artesãos e a gente vai lá fazer um lanche, né? Isso aí, ó, amizade que... Amizade. Daí o pessoal diz, ah, vamos ali naquele barzinho que tem uma música lá. Vamos lá. E o pessoal se reúne, né? E por que não fazer isso na feira, né? Imagina, não existe, né? Não existe. Eu acho que vai ser uma inovação que a gente vai propor, né? Isso. Eu até, inclusive, eu tinha ido, eu fui um ano passado, fui tentar ver, um salão aqui pra gente fazer, tipo, uma feira de um... Sim. Pegar uns artesões um pouco de cada região, né? Aham. Só que todos os salões que eu fui ver, eles cobravam um preço, assim, aí tu ia divulgar pra pessoa, ah, mas esse valor é muito... Mas só que eles não pensavam, tu vai pegar 3 mil dividido por 30 artesões. Como tu vê, não dá, né? É, é. Daí eu já falo também, Iria, na questão, assim, como o patrão do Ronda Charroa, tá? Que eu sou patrão do Ronda hoje. Ah, tem custos, né? Pra te manter a casa, entende? Tem custos. Então não parece, mas é manutenção, é luz, é água, é tudo, né? Sabe? Claro, a gente hoje não saberia falar em valores, mas tem custo. Tem custo. Tem custo. Se não é um local público, como diz, né? Local do município, se é privado, é complicado. É, eu até tinha pensado, assim, tentar também fazer uma feira grande, tipo, lá nos pavilhões, né? Lá no secretário. E pro pessoal não ter custo, né? O pessoal, porque assim, eu tenho muitas pessoas que já automaticamente, eles... Eles já vêm preparadas pra feira. Cada um já tem o seu colchão, a gente dorme lá no chão, a gente não se importa muito, sabe? É tudo um divertimento. É, e eu te garanto, assim, Iria, que essa questão da gente fazer, organizar, vamos dizer, uma feira, em parceria com o município, tem certeza que vai acontecer, porque... Eu também, eu acredito muito que... Tem certeza que o prefeito vai ajudar, porque ele viu, ele foi na nossa reunião, na nossa fundação, e ele sabe a necessidade de cada artista de Favopilha. É, e ele também, né? É um baita artista. Com certeza. Então eu acredito que, assim, ó, ele tá perto de nós, o nível dele é bem em alto, né? Claro, claro. Então a gente tá ali tentando também trabalhar todo mundo junto, né? E tenho certeza que vai funcionar. E eu também acredito que vai, assim, eu tenho muita esperança, muita fé que... Vai dar tudo certo. É, a gente tem que batalhar, correr atrás, né? É, nada vem por acaso. Em Crenquinha sempre vai ter, né? Então a gente, de vez em quando tem que esquecer um pouco. A gente idosa e tudo certo. Porque não adianta, né? Tudo certo e o negócio é trabalhar junto, trabalhar... Claro, puxando todo mundo pro mesmo lado, né? Todo mundo pro mesmo lado. E nem vocês, artesões aí, eu tenho certeza que existem dezenas em Favopilha. Sim. Existem dezenas. Então vamos se unir, vamos unir a classe, vamos ajudar, vamos ver as necessidades, né? Sim. E com certeza vai melhorar pra todo mundo. É, e eu acredito também que vai ser legal. Vai. Eu tenho certeza. E eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui no nosso programa, né? Ateliê na TV Cidade. E desejar tudo de bom pra ti quando precisar da TV Cidade, canal 14 da NET, estamos à disposição. Com certeza, pode me convidar que não tem problema nenhum. Obrigado. Muito obrigado, Roger. Eu que agradeço. Música